Eu acho que você tem tanta habilidade e potencial Acho que o problema é a sua mentalidade Mas não importa quantos aliados você tem Quando morrer vai estar fazendo Olha só quem apareceu Negra tava preso, mas a Aline cantou Chipado, gostoso, mais forte, mais reta O goza ruim voltou Sempre na elegância suprema As fontes de domínio lançadas, barra do ano Mas sei sei, será que dá pra ganhar do suco numa rodada? Se quiser sim, mano Quando eu voltar pro game, vocês voltam aqui pra comentar Sob o fim de do ano Vou fazer o rosto, vou tirar minha bandana Vou entender que o sumiço apenas foi parte do plano É cura alto, mas não é só por mim A minha presença tá aí na discrim A porfa que floresce no meu jardim É a mesma que cresce e traz o teu vento Eu tô matroto ou macaco Te perguntar pro jogo Esse é o rei das maldições Tipo a gato de porfa, eu vou exorcistar Botando esse demônio, eu vou amar Tive, tive, tive de seus problemas Antes que eu me esqueça Passando três postas e meu olho tem visão Só quando eu devia ter cortado minha cabeça Seu puto Pera rapaziadinha, peraí Deixa eu puxar um refrão aqui Bem autêntico, tá ligado? É tipo assim O feiticeiro Jujutsu O mais poderoso desse mundo todo Satoru, Satoru, Satoru Gojo Satoru, Satoru, Satoru Gojo Onde seus vão me mamar? Opa, pera deu errado Tenta de novo O feiticeiro Jujutsu O mais poderoso desse mundo todo Satoru, Satoru, Satoru Gojo Satoru, Satoru, Satoru Gojo Mãe de seus não vão renda Muitos achavam que estava morto Mas são Satoru, Satoru, Satoru Gojo Satoru, 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 Satoru Gojo A louca sua cabeça igual eu fiz com o jogo Você nem pisa em campo, eu sou dono desse jogo Não tem adversário, vale para mim Eu nem preciso repetir que eu sou mais forte aqui Sou um sensei, mas gato, a minha beleza é rara Pode perguntar pra todas que elas vão dizer Faça bem a escolha dessas últimas palavras Já que depois dessa conversa você vai morrer Não gostei quanto é o Té ou o Júdia Se deixe uma regra, eu não vou seguir Esses nossos resultados estão achando que manda em mim Mandam de melhoras e disparam que eu não me gostei Uh, ficou na Sama, agora você é a cachorrinha desse velho remendado Deve ser porque ninguém te ama Ele se chocou nos braços dele, coitado, desesperado Cê não passa de um cusão, vacilão Que fugiu do irritador e tá se achando fodão Vou arrancar seu coração, seu pulmão Acabou de uma vez por todas com essa maldição Você é o imensurável Sempre o voto infinito não sobreviveu Sou o idói feiticeiro que já nasceu Vocês meros mortais, ou eu sou um Deus? Não tem jeito, vocês precisam admitir que todos me amam E que eu sou muito foda Será que eu sou o Satoru Gojo por ser o mais forte? Ou que eu sou o mais forte porque sou o Satoru Gojo? O feiticeiro Jujus, o mais poderoso desse mundo todo Satoru, Satoru, Satoru Gojo Satoru, Satoru, Satoru Gojo Mãe e seus não vão reinar No mundo dessa chega estava morto Mas são Satoru, Satoru, Satoru Gojo Satoru, Satoru, Satoru Gojo Quando eu voltar pro game, vocês voltam aqui pra comentar sobre o feat do ano Toma vazio roxo, se eu tirar minha bandana Vou entender que o sumiço apenas foi parte do plano Eco alto, mas não é só por mim A minha presença dá em light screen A porpo que floresce no meu jardim É a mesma que cresce e dá seu teu vento Tem que ter com teu motor ou macaco Tem que perguntar pro jogo, ratatata São rei das maldições, que pagar de porco Eu vou exorciçar, botando esse demônio pra mamar Te fingir teus problemas, diz que eu me esqueça Esse passado tem resposta e meu olho tem visão Sou quando eu devia ter cortado minha cabeça, seu puto Maldições perdem versus Antes de irem pra luz Verão meus olhos azuis Tchau Tchau Maldições perdem E aí E Legenda por Sônia Ruberti